Gustavo, qual a importância de estar retornando aos palcos aqui em Goiânia hoje? E é mais especial por estar aqui em Goiânia? A Goiânia representa o que a música sertaneja vive, né? A gente fala de música popular brasileira, muita gente fala de música popular brasileira. A música popular brasileira, pra mim, é sertanejo, que é a música que toca de Manaus a Porto Alegre, de Fortaleza a Cuiabá, em todos os cantos. Então, assim, eu acho que a música popular brasileira hoje, a música sertaneja, está muito bem representada por grandes artistas, por grandes duplas. E aí a gente poder até voltar, voltando aqui em Goiânia, engatinhando de novo, né? Nós fomos os primeiros a parar, por causa da pandemia, estamos sendo os últimos a voltar. Então, assim, a gente fica naquela missão. E aí E aí